E aí povo doido, belezinha com vocês? Gente, o vídeo de hoje, quero passar aqui rapidamente pra dar uma força em primeiro lugar pra um dos camaradas que, uma das pessoas que eu mais admiro como youtuber aqui nos Estados Unidos Só que antes de entrar nessa parada aí, eu quero fazer o seguinte Primeiro dizer pra vocês que os dias de vídeos no telefone tá acabando Eu já comecei hoje já a gravar com a minha câmera, tô fazendo um vlog Só que eu vi um vídeo do Albertinho e eu me senti no compromisso de gravar um vídeo rápido aqui Pra mandar um abraço pra ele, mandar um salve Só que antes, eu queria comentar um pouco pro pessoal aqui, rapidinho A respeito do meu vídeo passado, que falei a respeito do WhatsApp Existem pessoas que assistem vídeos, mas elas não sabem interpretar ou escutar uma mensagem E saber o que a pessoa tá dizendo na mensagem No vídeo, você que criticou e falou mal, ah, que você não sabe nada Que não sei o que isso, não sei o que aquilo, não sei o que tá, 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 tá Se você chegar no minuto 2.30 e ver o que eu disse Falei a respeito que, ah, se estivesse bloqueando, só pra bloquear e pá Só que no minuto, é, se estivesse bloqueando só pra bloquear o WhatsApp e tal Beleza e tal, não sei o que que tem Só que, todos os sites de notícia Tava transmitindo a mesma mensagem Então o que que acontece? Muitas das vezes quando nós Pegamos alguma informação, nós pegamos nos sites de notícias Eu li umas 3 ou 4 reportagens e todas diziam a mesma coisa Então o que que acontece? A minha, a minha, o meu vídeo, ele é baseado nas notícias que passam Então não briga comigo, briga com a notícia Ah, gente, mas você tem que se informar Ô, caçamba, o cara da moto, viado, susto Vem em cima aqui O, 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 o O que vocês tem que fazer é o seguinte Primeiro lugar, deixa eu só falar uma coisa Ah, direito de expressão, velho Na moral, velho, vocês estão ficando chatos pra caralho, tá O WhatsApp deve ter aí no máximo uns 5 anos E como que você fazia pra viver aí? Ah, que meu direito Ah, que não sei o que que tem Velho, você baixou o aplicativo de graça, doido Para com essa frescura Para com essa palhaçada Vocês são chatos pra caralho Nosso, Deus do céu O povo chato Aqui não sei o que que tem Pá, beleza O WhatsApp é seu, o direito é seu Quem paga a internet é você Parabéns Mas para com isso, velho Sua vida não vai acabar por causa disso, não É... Povo chato, velho Por causa de nada Briga, xinga os outros O pior de tudo é que xinga, velho Xinga Olha só Todos os sites de notícias saíram que o WhatsApp estava dificultando a investigação da polícia Deixa eu falar uma coisa pra vocês Esse negócio de que nem o aplicativo tem Armazena as mensagens Beleza, tem Mas se quisesse fazer, fazia Primeiro lugar Não é caso meu de resolver isso É problema deles pra lá Mas tá bom Então se vocês olharem O vídeo Do minuto 2.30 Até mais ou menos Quase minuto 3 Vocês vão ver que eu explico direitinho Que eu falo Que eu não sou a favor Se estiver bloqueando só Por bloquear Por sacanagem mesmo Que no minuto 2.50 Eu ainda falo Olha, eu estive lendo a notícia Entendeu? Então a minha mensagem foi baseada nas notícias Então fica aí você Antes de fazer um comentário Ou xingar alguém Presta atenção no vídeo Talvez da primeira vez Você não entendeu Assiste de novo Pera aí Será que o camarada tá dando a opinião dele mesmo? Será? Entendeu? Eu falei Se for Se estiver dificultando A investigação da polícia Eu sou contra A gente tem que ser contra Coisa errada Entendeu? Por quê? Porque se o aplicativo quiser ajudar Ajuda Mas não vai ajudar Não quer ajudar E outra coisa também Essa justiça de merda Que bloqueia um negócio Só por 72 horas Um dia 24 horas Véi Se for bloquear Vocês tem que acabar com a parada Bloquear por um dia Dois dias Três dias Não vai resolver Tem que acabar com tudo Então é Cada coisa que eu vou te falar Então mudando de assunto aqui Albertinho Meu brother Dá ideia pra esse povo não Dá ideia pra esse povo não Você tem mais de 130 mil inscritos De pessoas que gostam de você Que gostam dos seus vídeos Você posta vídeo pra eles Todos os dias O pessoal tá cansado De ficar vendo novela Eles preferem Tá Assistir seus vídeos Escutar seus conselhos Suas brincadeiras Suas palhaçadas Você dando surra de pau no pessoal Não para com seus vídeos Nunca não Dá ideia pra esse povo não Dá ideia pra esse povo Muito mimimi Ah velho Faz igual você faz Um, dois, três E vral Bloque velho Bloque vai embora Tem um povo chato Sabe o que esse povo faz Albertinho? Deixa eu te falar Talvez Talvez Esse povo até gosta Dos seus vídeos E fica deixando coisa polêmica Só pra chamar atenção Velho Pô, você tá aí Você trabalha pra caramba Acorda cedo Sai pra trabalhar Chega em casa tarde Tem sua esposa também Que trabalha o dia inteiro Você diverte Você leva alegria Pra muitas pessoas Os que não gostam de você Não vão gostar Entendeu? É igual De qualquer pessoa De qualquer youtuber Tem os que gostam E tem os que não gostam Entendeu? Dá uma hora pro pessoal que gosta Entendeu? Interage com o pessoal que gosta Você ora pro pessoal Ajuda com informação aqui Mostra ali Fala como fazer as coisas aqui Velho Continua fazendo o seu trabalho Você é benção Tá? Você é benção na vida de muitas pessoas Infelizmente não tem como A gente agradar todo mundo Não tem como ser benção também Na vida de todo mundo Muita gente não entende isso Essa é a minha mensagem Pra você, tá? Você é um dos camaradas Que eu gosto pra caramba Te considero A parte de youtuber Eu te considero como amigo Você já abriu as portas Da sua casa pra mim Então sou muito agradecido, tá? Um copo d'água Que você já me serviu Eu sempre vou ser agradecido A você Um abraço Pra todo mundo Fiquem com Deus Vai sair um vídeo novo de vlog Talvez amanhã Sei lá que dia vai sair Mas vai sair um vlog do trabalho Já comecei a gravar hoje Um dia aqui de trabalho Na câmera E eu vou começar a parar De fazer vídeo no telefone Porque eu passo raiva de mais Com esse telefone Misericórdia Tenho que ficar segurando Essa perereca aqui Eu vou pegar lá em casa O negocinho do carro E vou começar a gravar Com a Sony Action de novo É nóis Tamo junto Salve pra todo mundo aí Deixa eu ver Quem era? É nóis Abraço Tchau